Quem vive na mídia tem que estar preparado para os holofotes. Esse pequeno notável aqui já fez o treinamento, está preparado para qualquer pergunta. Atenção, ele vai interagir. Como você chama? Mamã. Como você chama? Mamã. Como seu pai dirige? Quanto anos você tem? E como a gente torce para o papai? Gênio, mais do que falar inglês, francês e italiano, o pequeno, como você chama mesmo? Pipi-Má. Pipi-Má inventou sua própria língua, lançou tendência. Ele é o príncipe herdeiro da Fórmula Futuro, categoria idealizada pelo papai Felipe Massa, que está lançando novos pilotos brasileiros. Caso você queira conhecer o futuro do automobilismo, eles estão todos em Interlagos neste fim de semana.